E aí, minha família 108, como é que vocês estão aí? Tudo tranquilo, tudo na paz, rapaziada, mano? Passei um apuro duas vezes, mano. Cê tá doido, véi. Eu fui fazer uma ultrapassagem no carro, tipo assim, esse carro tava andando devagarinho. Mano, e não me veio um cachorro atravessando do nada. Passou pelo carro, mano, com tudo assim pra atravessar pro outro lado da rua, mano. Cê tá doido, o coração deu aquele gelo, eu chamei duas pra baixo. Reduzi rápido, deu pra ele passar na minha frente. Misericórdia, véi. Mano, é muito, mano, cê é louco, andar de moto é bagulho, é louco. É tudo muito rápido, mano. E aí, como é que cês tão? Cês tão da hora, cês tão bem? Tô voltando aqui pra casa. E liguei a câmera. Deixa, de repente, acontece alguma coisa legal. Nem sei se eu vou postar o vídeo também. Ultimamente eu tenho feito isso. Eu ligo a câmera e deixo gravando. Pá, vou trocando ideia, pá, pá, pá. Mas se eu acho que o vídeo ficou meio, pá, borocochou, eu nem posto, mano. Vários eu jogo fora, vários, 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 vários. Aí tem um que às vezes, de repente, acontece alguma coisinha legal, pá, faz alguma coisa da hora. Aí eu solto. Ou dependendo da ideia que a gente tá trocando na hora, assim. Sei lá, às vezes a gente entra num assunto bacana, né, mano? Da hora. Puta. São exatamente 5h53. Tá beirando seis horas. Estamos saindo da cidade de Caieiras, com destino à cidade de Franco da Rocha. São cidades vizinhas. Então, aqui, ó. Daqui a pouco nós já estamos num território de Franco Rocha. Eu falo pra vocês. Eu não sei se tá muito ventão aí. Tomara que não, mano. Pra vocês. Que é o seguinte, eu tô com a viseira escura, velho. Eu não costumo sair com esse capacete aqui à noite, né? Só quando eu vou fazer vídeo, realmente, né? Mas como eu tava pra rua resolvendo algumas coisinhas, demorou um pouquinho mais do que eu esperava. E acabou. Porque eu vim com a escura, né? Eu tava com a escura, né? Tava de dia. Claro. Bem claro. Então, escureceu e pá. Tá com ela fechada aqui. Por enquanto, ainda tá um pouquinho claro. Beleza. Tranquilo. Mas... Mesmo assim, incomoda um pouquinho. Baixa bastante a... Capacidade visual. Vocês gostam de andar mais com a viseira aberta ou sempre fechada? Tem gente que, às vezes, eu troco ideia com os... Mano, os caras falam, mano, não consigo andar de viseira fechada, mano. Nem na pista, nada. Nada. Só viseira aberta. Viseira aberta, viseira aberta, viseira aberta. Eu também gosto. Mas é ruim, mano. Porque, às vezes, você... Pô, tem uns mosquitinhos que... Sacanagem, velho. Pra fita aí. Ixi. Quebrou o caminhãozão. Puts, bem nessa rotatória aqui, velho. Aí é ruim. É. Fica ruim pros caras saírem dali, ó. Ruinzinho, hein. É... Então, esses mosquitinhos que você pega, mano, às vezes, dá uma talagada dentro do zóio. Nossa, mano. Aí fica ruim de você chegar. É perigoso, né, mano. Então... Mas eu também prefiro mil vezes mais, assim, andar com ela aberta, né. Até quando tá com a cristal. Que é aquela toda transparente. Eu gosto de andar com a viseira aberta, mas... Perigoso, né. Não é recomendado. Nem um pouquinho. Sempre, pessoal, que vocês estiverem... É... Prestes a querer fazer uma ultrapassagem. Ou estiver andando boladão. Sempre usam o farol alto, mano. Muito farol alto. Por exemplo, eu vou ligar minha seta aqui e vou dar umas... Ó. Vou dar umas piscadas pra esses caras aqui ver. Tô dando o farol alto e abaixando. O farol alto e abaixando. E aí eles veem você e também te dão uma passagem. Ah, mas o meu escapamento tá barulhento. Mano, às vezes se o cara tiver dentro do carro dele com o som ligado, os vidros tudo fechados... Vai criar uma acústica lá dentro. Ó o grauzão lá na frente, ó. Ó. Chamou no grau, hein. Vai criar uma certa acústica lá dentro do carro dele. E ele não vai te ouvir chegando. Mas o farol talvez ele veja. Talvez ele perceba o seu farol e te dê a passagem. Um XRE, hein. Malucão mandou mandando, hein. Sempre, mano. Farolzão alto sempre salva. Sempre ajuda. Por exemplo, aqui ó. Vou fazer uma curva ali. É uma curva fechada. Então eu vou jogar meu farol alto, ó. Vou dar umas piscadas nele. Eu sempre faço isso, ó. Que aí alguém que estiver vindo do lado oposto. Ao contrário de mim, né. Vindo na... Em direção a... A minha aí. O cara vai ver meu farol, né. De repente, opa, tem alguém dando sinal ali. Já fica o alerta também. Sempre faço isso, mano. Andando à noite. Vixe, principalmente quando tá tardão, né. Porque eu só ando bolado. Louco. Virado no 70. Porque, mano. Onde eu moro aqui, rapaziada. É muito, muito, muito. Tá fogo, mano. Tá muito, muito, muito roubo de moto, mano. Triste, né, mano. Triste, triste situação. Então não dá pra vacilar, não, mano. Eu meto marcha, né. Não moro nem pra trás. Vou dar sorte pro azar. Não tá, né, pai. Na moral, eu tô com saudade de jogar um game, hein. Jogar um jogão top de carro. Não dá pra cá, mano. Nada. Chega agora, eu tenho que preparar vídeos. Daqui a pouco, buscar a mulher de volta. Não dá, não. O dia é muito curto, né, mano. O dia acaba sendo muito curto pra tanta responsabilidade que tem, mano. Tantos afazeres que a gente tem. Marcha. Marcha sobre marcha. Oh, esqueci de falar onde era franco já. Que burro, mano. Acabei esquecendo, rapaz. Vixe, pegou fogo lá no... Lá do outro lado, no Vila Guilherme. Estamos chegando já. Finalizando o nosso arrasante. Teve nada de muito especial, não. Ó, setinha, farol. Aqui é a mesma situação, ó. Já ligo o farol alto. O cara já me identifica. Apesar que tá na curva, ainda não vou... Também arriscar. Por mais que eu já vi que não... Não vem vindo ninguém lá do outro lado. Tenho tanta obrigação que o cara... Nenhuma necessidade, no caso, né. Poderia me dar toda a passagem. Esse mano aqui tá nessa motinha. Eu conheço. Ó. Conheço ele. É, dá um salve pro YouTube aí, hein. Esse aqui é o Japão Pipas. O maior fornecedor de pipa aqui da região, hein. Primeiro, rapaz. Da hora esse mano aí. Já era, chegamos, chegamos. Já era, já era. Um forte abraço, um cheiro, uma massa, tá ligado? Que é nóis, depois é nóis de novo, daquele jeitão. Tchau.